...que está comprometida com a vida do país. Automaticamente ela está comprometida também com essa grande parcela da população que é formada por mulheres. O câncer hoje é um flagelo mundial. Não é apenas uma doença estigmatizada. Ela é uma doença que está no cotidiano das pessoas. É preciso se defender do câncer, não lutar contra ele. É um equívoco aqueles que dizem que se luta contra o câncer. Nós temos a nos defender deles. A Ordem dos Advogados, como a mais autorizada voz da sociedade civil, está representada nesse evento também. Conclamando a todas as mulheres que façam a prevenção, que se cuidem, porque a saúde é o bem fundamental que tem o ser humano. Nós vamos ter vários debates. Um deles é o Viver Faz Bem, Outubro Rosa, Viver Faz Bem. Como que deve ser a tonalidade desse debate que envolve a conselheira? Eu acho... eu penso assim, que não adianta só falar, não é? A retórica é importante, a conscientização é importante, mas as ações, as ações pontuais, realmente tornar acessível às mulheres a realização dos exames. Porque de nada adianta também fazer exames, disponibilizar exames e não ter o tratamento adequado. Nós sabemos que a lei que determina que 60 dias para o início de um tratamento entre o diagnóstico do câncer, não está sendo observado no Brasil. Essa deve ser a grande bandeira da sociedade brasileira hoje. Porque o câncer não só mata, o câncer mutila. O câncer também provoca prejuízos enormes à economia do país. Pelas mulheres que ficam inválidas, as mulheres que ficam incapacitadas, e as mulheres também que necessitam de tratamentos muito dispendiosos. Isso é um custo para o Brasil que ainda não foi avaliado devidamente. Então eu acho que a ordem dos advogados do Brasil não pode ficar indiferente a essa situação. Obrigado. E tiveram o tratamento adequado e oportuno. Como que vai funcionar essa mesa redonda? Vai debater justamente o câncer no Campo Real? Então, na verdade o que a gente gostaria é que fossem as mulheres que estão em tratamento. Para que elas ouçam esses relatos dessas sete mulheres que já passaram pelo tratamento completo e estão plenamente recuperadas. Mas é aberto para todas as mulheres que tiverem interesse em participar. São 250 lugares que cabem na Campo Real. Será lá no auditório da Campo Real. Doutora, qual a importância dessa busca pelo diagnóstico, de estudar sobre isso, de ir atrás e de prevenir principalmente? Veja, na verdade o câncer hoje tem altíssimas chances de cura. Só que só vai ter essa chance de cura se for descoberto precocemente. Existem cânceres muito agressivos. Então a mulher precisa detectar o quanto antes. Por isso fazer os exames preventivos, fazer o autoexame para evitar que essa doença se prolongue. Como levar uma experiência pessoal para ajudar outras pessoas num debate como esse? Olha, para mim é muito gratificante poder falar. Graças a Deus estou aqui para poder dar o meu testemunho e dizer que tem cura, que é possível. E mesmo as pessoas que atingirem outros níveis e não puderem exatamente serem curadas, mas que consigam levar a vida com a doença, mas com qualidade. Porque hoje isso também é possível. É, vão ser relatadas experiências, na verdade. Todas as experiências de várias pessoas que tiveram diversos tipos de... Não só o câncer de mama. Então eu acho que vai ser bem aberto, vai ser muito interessante. Eu acho que as pessoas devem participar. Repensar a sua própria saúde, né? Muitas vezes como que ela está fazendo o acompanhamento para evitar qualquer tipo de câncer. Exatamente. E compete a nós todos, da sociedade, espalhar essa ideia. Não só para a mulher, mas agora justamente a gente está focado na mulher, mas que todos os homens também. Que eles tomem essa iniciativa. Eles não são muito acostumados a fazerem exames e não gostam muito, mas eles precisam também. Então o homem perguntar para a mulher, a mulher perguntar para o marido. Vamos fazer os exames preventivos e a gente consegue a detecção rápida dessa doença. Não, não, não.